E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, que foi... não sei Aqui é a Letícia, dive-se o blog É claro, estou hoje o que? Arrumadinha, colorida Pra quê? Pra desejar um feliz ano novo Pra vocês, vim aqui Conversar um pouquinho, fazer uma maquiagem Falar até sobre metas, enfim Desejos, né? E claro, enquanto Se maquia, por quê? Porque hoje é dia 2 E dia 2 é uma terça-feira, então é dia de sair vídeo No canal, terça, quinta, quinta Ou seja, é dia de sair no canal e eu pensei Why not, né? Why not? Liberar um vídeo que a gente vai conversar As pessoas, inclusive, né? Muitas já estão trabalhando, então Porque eu, sou eu, né? Uma pessoa como qualquer outra, não vou trabalhar E soltar um vídeo para meus queridos seguidores Então, estou aqui pra isso Pensei em fazer uma make assim Sei lá, na verdade não pensei em nada Específico não, mas assim Tenho umas ideias parando na minha cabeça Uns tipos de maquiagem que eu gosto de fazer, principalmente no verão E queria testar um negócio Então, é isso, helicóptero Então, se vocês querem bater um papo comigo E se maquiar, ver uma maquiagem e tal Venham comigo Aproximei vocês um pouquinho, né? Pra gente poder fazer Deixa eu já começar a ficar feia Botar meus cabelos pra trás Porque eu não consigo ficar abonizando esse canal Até o final do vídeo Só lá mesmo no Clip Narcisista Que a gente consegue dar uma gambelada Mas vamos lá Estou com um pouco de rímel Porque a vida acontece, né? No caso, ontem foi dia 1º Então, pode imaginar Vou começar hidratando o meu rosto Depois de todo esse álcool que eu consumi Menina, realmente Só um Nivea Creme bem pesadão Pra dar certo nessa cara E assim, eu tenho passado ele por todo o meu rosto Porque meu rosto tem estado muito ressecado Ele já é seco, né? Minha pele já é seca Mas tem estado pior do que nunca Então, eu tô gostando de passar Pra ele não ficar muito melado Nem nada É só não passar uma quantidade absurda, tá? E assim, só recomendo passar esse hidratante Se você for fazer uma maquiagem em cima Se você for passar um negócio em cima Porque assim, você passar só ele Pra ficar durante o seu dia Vai incomodar Porque você vai sentir o rosto peguento Vou usar o meu Fix Beauty da Ana Paula Marçal Ele também reidrata Ele é ótimo pra passar antes da maquiagem Eu gosto muito Ele e o da Ruby Rose também Fica muito, muito bom Ajuda bastante Perdi meu ventre Nossa, que delícia Tá um calor do cão no Rio de Janeiro, gente Olha, vou te falar Eu no calor eu não vivo Eu sobrevivo Porque eu odeio o calor Sério, eu não gosto de verão Eu não sou aquela pessoa que vai falar pra vocês Caraca, calma Olha, verão chegou maravilhoso Ai, que lindo Praia, beleza Amor da minha vida, não Não gosto Não gosto Tá, eu sou essa pessoa Eu sou nojenta desse jeito Vou usar o meu primer da Revlon Gente, eu não vou ficar o tempo todo falando dos produtos não Porque senão a gente não conversa, né Eu só falo de maquiagem Vocês me conhecem Que se deixar Eu só falo de maquiagem Mas, né Se não tem verão Não tem inverno E eu amo o inverno Então, deixa a vida seguir Seu rumo Ai, vem meu olhozinho Vou passar um pouquinho desse olhinho Mas principalmente Eu acho que do olho É, gente Vamos falar de 2020 agora, né Que chegou a minha Cara, eu vou te falar 2019 falando do cão, né Do cão Literalmente Até porque o cão entrou na presidência do Brasil Não poderia perder Mas assim De verdade Foi um ano que Acho que muitas coisas aconteceram Eu vi muitas coisas Com amigas minhas, sabe Acontecendo Que eu fiquei assim Caraca, cara Tipo, como assim? Tipo, ninguém imaginava, sabe? E comigo também Tanto coisas boas Quanto coisas ruins Eu acho que Tudo que vem Tudo que acontece 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 por um motivo E eu acho que Vou passar o meu corretivo direto Eu não tô afim de fazer uma pele muito pesada Porque tá calor pra caralho E enfim Não dá Eu acho que todas as coisas que acontecem Sejam boas ou sejam ruins Acontecem por algum motivo Sabe? Eu acho que a gente tem que Inclusive Agradecer as merdas que aconteceram No ano passado Porque Tudo tem um propósito Eu acho assim, sabe? Eu tenho isso um pouco Pra minha cabeça Eu acho que as coisas acontecem Com propósito E Às vezes acontece um negócio ruim Porque você Precisava aprender A partir daquilo, sabe? E também Quando acontecem coisas ruins A gente acaba Aprendendo a dar valor Às coisas boas Sabe? Não que eu ache que Tenha que acontecer coisas ruins Na sua vida Pra gente ver o que é bom E etc Nada disso Mas eu acho que Coisas ruins acontecem Pra gente também Aprender o valor Também pra balancear, sabe? Nada é perfeito Nenhuma vida é perfeito A gente tem essa mania De achar que a grama do vizinho É ser mar verde, né? Ai, que pra flora Não é certo Pra mim não tá Sabe? E ao invés de ficar pensando nisso E ficar pensando Que fulano tá bem E você não tá Sabe? Tipo, às vezes Fulano tá pensando A mesma coisa Tá com a mesma ideia Na cabeça Que é assim mesmo, sabe? Só a gente que tá dentro Do furacão Entende o que tá acontecendo E percebe, sabe? Tipo, quando as coisas Estão bem Quando as coisas não estão Só a gente sabe Dar valor à nossa luta Infelizmente é assim Vou usar o pó da boca rosa, tá? Mármore Meu piu aqui Eu devia parar com essas manias, né gente? Eu sei Vou usar esse pessoal Vou dar uma celadinha Assim leve, tá? Tipo, não vou pegar muito pó não Vou dar uma passadona assim Essas épocas de calor Eu evito um pouco Passar base Enfim Passar muita coisa Porque, cara Acaba derretendo É uma merda Eu acho que esse tipo de maquiagem Super combina também Com o verão e tudo Então Vamos se tacar nisso aí É vida que segue Enfim Como eu tava dizendo Só a gente sabe dar valor À nossa luta E sabe As dificuldades que a gente passa Ou deixou de passar Ou segue passando Pra chegar onde a gente chegou Ou pra conquistar Certos objetivos Então O dos outros Vai sempre parecer mais fáceis Sabe? Assim como pros outros Também o nosso Vai parecer mais fácil Eu acho que a gente Entrando num ano novo A gente não pode entrar Com esse tipo de visão Já pensando nisso Já achando que Que tá tudo horrível Que tá tudo péssimo Sabe? Tem que Tem que ser um pouquinho Mais positivo Por mais difícil que seja Eu acho que vale Sempre a tentativa Gente, eu vou vir direto Com Pô, minha pele tá meio Molhadinha do Enfim, de tudo que eu passei E aí eu vou fazer o contorno Com ele, tá? Vou vindo aqui de trás Vindo pra frente Esse aqui é o da Fenty Beauty Eu vim de trás Pra evitar de manchar, tá? Porque se manchar aqui Ninguém vai ver Mas se manchar aqui Todo mundo vai ver Eu tô usando um pózinho Porque ele vai misturar aqui Com o que eu tenho embaixo Então ele não vai ficar Com aspecto muito Muito É... Como é que fala, menina? Esqueci Artificial É essa palavra E esse também É um pózinho mais Bronzeador Ele não é contornão, não Eu acho que quando a gente Fazer pele assim Um pó mais quente Combina mais Do que um pó Mais acinzentado A dignidade tá indo sempre Pro caralho, mano Na boa Eu subo o cabelo ali Subo o cabelo aqui Olha Então assim Eu acho que a gente Tem que fazer o máximo Pra tentar Já chegar Com uma vibe Mais positiva Sabe? Com um pensamento melhor Claro que eu sei Que tem vezes que Porra Tem umas dificuldades Escrutas Que a gente passa E que não tem como Não tem como A gente ser positivo A respeito daquilo É foda Todo mundo passa Por coisas ruins Mas eu acho que a gente Tem que aproveitar Que é começo do ano Que é... A gente tá Entrando Numa Uma nova década, né? Inclusive Porque 2020 Começa uma nova década Eu acho que a gente Tem que tentar Fazer o máximo Pra entrar com o pé direito E ser Ser mais positivo Sabe? Sempre tem um lado bom Pras coisas que acontecem É, gente Ó, vou usar Esse blush aqui Da Ruby Rose É a paleta, né? Vou usar Hora de vídeo Eu sou um menino Inclusive Que eu gosto muito Das coisas que ele fala E tem uma parada Que ele fala Que é maravilhosa Que ele fala Só agradece Ele é um fotógrafo É... Lucas Santos Vou deixar o Instagram dele No box de informações Que eu gosto muito dele Eu acho que as pessoas Deviam seguir Eu acho que Assim, ele fala Só agradece Sabe? E eu acho que é uma coisa Que é uma coisa difícil De colocar no meu nariz E eu acho que é um pensamento Muito justo, sabe? Porque a gente Às vezes foca muito Na coisa Parte ruim, sabe? Do que tá acontecendo E fica preso E não para pra ver que Às vezes Tem coisas boas também Sabe? A respeito daquilo É óbvio que não é pensar Ah, porque tem gente Que tá pior do que eu Claro, gente Sempre tem Sempre vai ter Alguém que tá pior do que a gente Alguém que tá melhor do que a gente Eu acho que O importante é a gente Focar no nosso E tentar tirar boas lições Voltando à questão Do ano Desse início de ano, né? Que eu acho que a gente Tem que tentar fazer o máximo Pra entrar com o pé direito Pra ser positivo Eu acho que isso é um pensamento Legal pra se ter, sabe? De agradecimento A gente também tem muita essa mania De pedir, pedir, pedir Né? E esquece de agradecer Esquece de fazer por onde também Porque não adianta a gente pedir Seja pra Deus, né? Pra quem, enfim, acredita Pra quem tem crenças Seja pra quem for Que você acredita Ou pra si mesmo Ou colocar metas pra si Não adianta a gente Ficar colocando metas E não fazer por onde Delas acontecerem, sabe? E não... Ou então não agradecer aquilo Porque a gente A gente adora pedir Né? Adora falar Ai, meu Deus Por favor E pererê pão duro Mas na hora de De agradecer A gente esquece mesmo, sabe? A minha mãe às vezes Faz várias coisas por mim, sabe? Ela sempre fez Ela é uma pessoa maravilhosa E aí às vezes A gente lembra de pedir Acho que família É um exemplo clássico, sabe? Que a gente pede Pede, pede O tempo inteiro, sabe? E na hora de agradecer Cadê? Quem agradece? Ninguém Esqueceu Por quê, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar Um pouquinho no sentimento Do outro também, sabe? De tipo, cara Será que ele tá chateado Porque eu não agradeci? Eu não pensei um pouco nele Sabe? Porque é bom Sabe? Por mais que a pessoa nem lembre Ou ela lembra Mas também não liga pra Enfim, pra essas coisas Você vai agradecer A pessoa vai ficar feliz, sabe? Ela vai se sentir Valorizada Quando se trata, enfim De Do Sobrenatural De Deus E etc Essas coisas assim Eu acho que o agradecimento Também é válido, sabe? Porque você pede, pede Calma aí Porque a gente pede, pede, pede Aí na hora de De fazer um simples obrigado E sei lá Você que gosta de ir pra igreja Seja ela qual for Na hora de agradecer Pelo bem que foi feito Você simplesmente esquece E aí pede por mais coisa E pede sempre por mais coisa E não ajuda, sabe? Vou passar aqui Tô passando aqui Você não ajuda, sei lá A sua comunidade Até quem é da Quem é da Curimba, né? Pode falar Quem é da Macrimba Tem muita gente Eu já vi, assim Eu não sou De nenhuma religião Mas conheço muita gente que é E assim, já vi muito, sabe? Tipo, até queixes de pessoas Que eu conheço Que trabalham no meio A pessoa vai Pede pra caramba Pede uma cacetada de coisa E a pessoa simplesmente Depois que teve seu desejo Realizado Nem volta lá Sabe? Nem volta pra dar um Oi, tudo bom? O que eu posso fazer pra agradecer? Não faz isso Eu acho isso muito ruim Cara, ninguém gosta, né? De fazer tudo pelo outro E não receber em troca Sim, eu penso um pouco assim Mas enfim Vamos lá O que eu ia falar agora? Eu queria falar de metas Uma coisa que eu queria muito falar Mas deixa eu primeiro pegar Que eu vou usar no olho Não é nada demais Eu vou usar o delineador Da Mari Maria Eu quero fazer só um delineado aqui Menorzinho E vou tacar ele máscara Porque a minha intenção é essa Até porque quando eu faço Esse tipo de pele leve Eu não ligo muito Pra passar É... Muita coisa Eu só colo os cílios Se realmente meu cílio Por exemplo, como tá hoje Prejudicado de tantas festas De fim de ano Tá ruim com a máscara Mas se não ficar ruim também Eu não vou colar em nada Vamos lá Vou começar esse delineado Tem vídeo de delineado aqui Eu não vou ficar ensinando não Até porque senão a gente não conversa É... Eu tenho algumas metas Pra esse ano Que eu quero cumprir Enfim Tem uma delas Que vocês vão saber Em brevíssimo Eu tô fazendo de tudo Pra que... Enfim Dê certo o quanto antes Porque eu sou uma pessoa Que eu gosto de... De sair falando, né Mas... Eu já aprendi Que tem coisa Que às vezes a gente Fala, fala, fala Fala pra todo mundo E depois não dá certo Entendeu? E eu não tô falando Que vocês não vão torcer Comer nem nada do tipo Falei, vou fazer um delineado pequeno Uhum Pequenininho, querida Pequenininho E tipo, não tô nem querendo dizer Que vocês vão agora nem nada não Mas é porque ao mesmo tempo Que tem sempre gente querendo O nosso bem Tem muita gente que não quer, né E aí tem umas coisas Que eu tô planejando E eu acho muito importante Pra qualquer começo de ano assim A gente estabelecer metas Sabe? O que eu preciso fazer esse ano? Sabe? Se organiza mesmo Inclusive eu ganhei um planner Mas eu não sei usar planner O que eu faço? Eu pego um fucking papel Ofício mesmo Tá um pouco diferente Mas dá pra aceitar E eu escrevo mesmo Sabe? O que eu quero fazer O que eu preciso fazer Eu faço uma lista mesmo Eu já sou a louca da lista Eu adoro fazer lista pra tudo Por que não fazer uma lista Pra me organizar No que eu preciso fazer Pra meu ano ser melhor E assim, organizar Ah, que tipo de vídeo Eu tenho que fazer Sabe? Eu fiz isso no fim do ano Eu tenho, inclusive Ainda tem as listas Estão ali Que é na minha lista Tipo, o que eu preciso comprar Ou o que eu preciso gravar O que já tá gravado Sabe? Coisas pra me organizar mesmo Eu acho que se a gente Não se organizar A gente... Nada sai Eu acho que a gente tem que fazer A mesma coisa com as nossas metas Sabe? Quais são as minhas metas? Qual é a mais importante? Qual é que eu preciso realizar primeiro? Qual que eu posso deixar Um pouquinho pra depois Ou que talvez vá demorar mesmo Porque não depende só de mim Sabe? É bom a gente colocar no papel O que a gente quer Porque eu acho que Quando aquilo se torna visual Se torna mais palpável Sabe? Eu acho que a gente consegue Limpar mais a nossa cabeça Pra poder Entender o que a gente Precisa fazer Gente, eu vou usar agora Outra máscara Eu tava usando a decolossal Da Maybelline Agora eu tô usando a Dairy Oh! Quando eu faço Um olho assim Que eu só vou usar máscara Eu gosto de caprichar bem Vai ficar bem grandão Por último Vou passar a máscara Da Mari Maria Mas então O que eu tava falando? E aí eu acho Que quando se torna mais palpável A gente consegue fazer Planos mais concretos Sobre, sabe? Tipo Sobre o que eu preciso fazer Quando que eu preciso fazer Que é necessário Pra que aquilo dê certo Sabe? A gente consegue pensar Com uma cabeça mais fresca Mais aberta Mais limpa Isso é muito bom Eu vou pegar, gente Um cilhozinho Que eu tenho aqui vagabundo E eu vou colar Só aqui no finalzinho Porque eu tô achando Que o meu tá meio caído Tá, colhei Um lado colou assim, né? O outro Puta que pariu 80 horas Mas agora deixa eu ajeitar O cabelinho aqui, ó Que já posso ficar mais digna Ó, a lá Até dá um outro charme, né menina? Mas vamos falar de metas Eu acho que assim, real de metas Que eu coloquei É conseguir ter mais clientes Na minha carreira de maquiagem Que eu acho que apesar de parecer Que eu tenho um monte de clientes O tempo todo e tal Ainda não é uma coisa Que tá dando pra eu me sustentar Eu quero ter clientes A ponto de, enfim Se tornar um sustento Também quero conseguir Fazer mais dinheiro Tanto com o canal Tanto com o Instagram Enfim É uma das coisas Que eu mais gosto de fazer É realmente o meu trabalho preferido É o trabalho que eu sempre quis fazer Eu amo dar dicas pra vocês Eu amo estar lá e conversar E mostrar o meu dia Enfim, poder fazer tutorial de maquiagem Ideia de looks Coisas que eu gosto E que eu sei que ajuda muita gente E se isso se tornar rentável Melhor ainda Claro que eu não faço pelo dinheiro Mas quem não quer ganhar dinheiro Com o que faz É porque facilmente a gente trabalha Sei lá 14 horas no seu dia Até muito mais Às vezes não vê a cor do dinheiro Na gente E assim Não é por nada não Mas todo mundo precisa se sustentar E todo mundo quer ganhar o seu Sabe? Então eu acho que uma das minhas metas É me tornar independente Ter minhas coisas E eu acho que é importante falar Que antes de eu passar o batom E finalizar esse vídeo Que não é também porque De repente Se você chegar no final de 2020 E viu que você Sei lá Não conseguiu cumprir X metas Ou Se você conseguiu cumprir todas Que bom Maravilhoso Sabe? Se você conseguiu cumprir todas as suas Do ano passado Maravilhoso De verdade Mas se você não conseguiu também Se você não conseguiu em 2020 Passa pro próximo ano Mas assim Tira uma mulição O que que você Sei lá De repente fez ou não fez E acabou embolando tudo E não deu certo Ou o que que faltou Sabe? Também Não fica só assim Martirizando Porque isso não leva a lugar nenhum Nem aprendizado nenhum Olha pra trás E vê o que que faltou Ao invés de ficar pensando Ai por que Isso aconteceu Ai por que não aconteceu E aí faz um drama gigantesco Mas não faz nada pra mudar Enfim Pensa nisso Ao invés de ficar Se colocando pra baixo Porque você é uma pessoa incrível Você é merecedora Com toda certeza Todo mundo merece Ter o seu Fazer o seu E cumprir suas metas Então vambora gente Vamos começar esse 2020 Que tá aqui ó Hoje pleno dia 2 Com o pé direito Vamos renovar nossas metas Colocar as que a gente não conseguiu No ano passado E meter bala E é isso Deixa eu passar um batom Pequena né? Eu sei Eu tenho um problema com batom Tô me sentindo chique Essa mulher é chique Ai você vai pra ter um tufo De cabelo esquisito Gente eu vou passar um lip tint Mas eu vou passar ele realmente Só aqui na meioquinha Para eu não ficar com a boca Com a cor morre Só que restou Eu vou dar umas batidinhas Pra ver o outro E aí eu vou passar esse gloss Da Fenty Beauty Que ele é Ele tem uma corzinha Ele é meio rosadinho E eu amo esse gloss de paixão Pronto ó Ai gente Sem uma maquiagem De blogueira de moda Em Paris Vocês não acham? Ah eu acho Mas é isso Deixa eu desaproximar vocês Fazer um clipe Narcissista Jajazinho E me despedir Galera E é isso Esse é meu vídeo Pra dar boas vindas A 2020 Pra gente poder também Ter uma conversa Eu acho que A gente tem que fazer o máximo Pra ser positivo Nessa entrada de ano Sabe? Pra poder Salto astral Conquistar nossas metas Eu acho que reclamar É normal A gente reclama pra caramba Sabe? Eu adoro reclamar Inclusive acho que meu Instagram Tinha que se tornar Arroba Vício reclama Porque eu só reclamo É o reclama blog Não sei Fica aí pro que vocês acharem melhor Tá bom? Vocês podem escolher Mas Eu acho que só reclamar também Não tá com nada Sabe? A gente pode reclamar Mas aí vai lá E bota a mão na massa E faz E vê o que tá de errado E muda Porque se a gente não fizer pela gente Se a gente não correr Atrás dos nossos sonhos Das nossas coisas Ninguém vai correr É isso aí gente Que 2020 seja um ano incrível Pra gente Que a gente consiga fazer Tudo que a gente quer E cumprir nossas metas Sabe? Que seja um ano de renovação Porque a gente tá entrando numa década nova Então que realmente Renove as nossas energias E que as coisas Coisas boas Ótimas Maravilhosas Aconteçam pra gente Que a gente não esqueça de correr atrás Nunca porque Não é porque as coisas estão acontecendo Que a gente tem que ficar parado Esperando cair do céu Tá? Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa maquiagem Dessas boas-vindas Se sim Não esqueça de deixar o seu like Também se inscreve aqui no canal E clica no sininho Que aí você recebe uma notificação A cada novo vídeo Deixa o seu comentário aqui embaixo também De quais são suas metas Pra 2020 O que vocês pretendem fazer nesse ano Qual sonho vocês querem Botar a mão na massa Pra acontecer Também fala se vocês gostaram dessa maquiagem Se vocês vão reproduzir Se reproduzir Não esquece de me marcar lá nas redes sociais Que eu tô sempre vendo Eu sempre compartilho também vocês Inclusive também me segue por lá Pra quem ainda não segue Quem tá aqui não segue E compartilha esse vídeo Com aquele seu amigo Aquela sua amiga Que tá precisando ouvir Palavras de acalhento Acalhento não Que calor tá demais Mais uma palavra amiga Tá? Pra dar um abraço imaginário Porque um abraço nesse calor É complicado mesmo E vamos parar de se menosprezar Pensando que o do outro é melhor Que o do outro é maior Não Porque tem espaço pra todo mundo Tá bom, gente? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu amei fazer Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima